Desce suave Desce suave Desce suave Parou Piripaque do Chaves Não sabe dançar, relaxe Fica suave Não sabe dançar, relaxe Fica suave Essa é a nova moda Dentro das comunidades Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Parou Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Essa é a nova moda pra geral zoar no baile Desce suave, desce suave, desce suave Não sabe dançar, relaxa, fica suave Não sabe dançar, relaxa, fica suave Essa é a nova moda dentro das comunidades Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Piripaque do Chaves Parou Piripaque do Chaves Teripaque do Chaves Teripaque do Chaves Teripaque do Chaves